Salve pessoal, beleza? Pipoco aqui, finalmente pessoal, uma missão né mano, aonde não está mostrando no mapa aí as pessoas provavelmente não vai saber onde vai estar, então vai pesquisar no YouTube e pode cair no meu vídeo, então se você cair no meu vídeo já deixa o like aí, não se esqueça, se inscreva no canal rumo a 20 mil inscritos e mano, destrua TVs assustadoras. Pessoal, eu vou fazer essa missão aqui com vocês, beleza? Mas já já eu vou colocar aqui o mapa para vocês verem onde está todas as TVs, mas antes gostaria de pedir para você me apoiar na loja com a minha tag Pipocanerainypt, pessoal, apoia aí, é muito importante, isso me ajuda bastante, beleza? Caiu demais o número dos meus apoiadores, acredito que é porque as pessoas estão jogando menos Fortnite né mano, então comenta aqui embaixo se você está jogando menos Fortnite e qual outro jogo você está jogando também para poder saber, beleza? Mas bom, entra no jogo aí, apoia a gente, temporada 7 está chegando, pegue o passo de batalha apoiando Pipocanerainypt, temos skin nova aqui né mano, é só mano, nem a loja estou vendo mais, eita vai o tamanho do bicho, essa aqui é a pessoa masculina da última skin do passe né mano, pô da hora, da hora, bom, vamos para o jogo aqui, vamos fazer a missão, rapaz, estou olhando ali, que cabelinho né, que cabelinho, aqui pessoal, eu vou colocar para você aí as bolinhas aí no mapa, beleza? Vou pegar esse mapa aqui, botar as bolinhas, vou, bom, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou colocar no mapa aí para vocês, a localização dessas TVs, beleza? Vocês já viram aí, provavelmente já deve ter aparecido, e pessoal, olha só que legal mano, essa missão aqui está tudo em interrogação e tal, eu acho que tem alguma coisa a ver com os alienígenas né, os alienígenas. Vou pegar aqui uma aqui pessoal, aqui para cima, cadê, eu acho que é para cá, bem ali né, bem ali que eu botei no mapinha para vocês, eu vou ali pegar uma né mano, só para mostrar mesmo, mostrar como é simples fazer essa missão aqui né, Aí depois em live eu faço ela toda, ou depois eu faço tudo, na verdade eu vou fazer tudo, aí vou cortar para demonstrar se alguma coisa vai acontecer, é, vamos fazer assim. Muito bem, tem mais pessoas chegando lá, e cara, eu acho que tem a treta, ih mano, tem a treta de tentar destruir a TV, ó, quem chegar primeiro destrói, ou não? Ah não, beleza, peguei, achei que quem chegasse primeiro aqui ia destruir cara. Bom, peguei uma né, vocês viram aí que é simples, é só ir lá e pegar, e bom, vou pegar as outras, ok? Então vai ter cortes. Ah então pessoal, estou chegando aqui, próximo de pegar mais uma né mano, que fica entre essas antenas aqui, perto de Doca, tá bom? Acho que aqui, bom, a safe já está vindo já, ó, bem ali embaixo, aqui embaixo ó, pegar aqui, ó, a safe está vindo, não tem problema nenhum, aqui ó, está vendo? Vou pegar aqui também, tem símbolos né, olha só, 4 dias, vamos lá, 4 dias, é coisa da temporada mesmo ó, 4 dias está marcando ali, bora pegar as outras, então pessoal, já estou aqui próximo de pegar mais uma, onde é que está essa daqui? Espera aí, espera aí, para cá ó, aqui ó, e tem mais uma então, 4 dias, vamos pegar, tem que pegar mais duas hein, corta. Muito bem pessoal, estou aqui indo para mais um né mano, iniciei outra partida aqui, aqui para trás do Forte dos Fortes, bem lá atrás mano, bem lá na pontinha da ilha, vai ter mais uma TV, beleza? E depois eu vou ali na Alameda, na Alameda tem outra, aí já completa né, que eu fiz já 3, foi, acho que foi 3 que eu já fiz, bom, vamos ver se vai ter mais coisas né pessoal, aí do, da temporada né, bom, peguei mais um aqui, agora vou lá para outro lado lá, se o cara não me trollar né, o cara não vai trollar não, vai saber né mano, às vezes os cara vem. Bom, vou lá para o lado da Alameda Arbolizada então, para poder finalizar a missão, vamos ver se vai acontecer alguma coisa né, eu não sei se vai acontecer alguma coisa. Tô bem pessoal, estou aqui perto da Alameda Arbolizada, é mais ou menos, acho que é mais ou menos ali ó, onde está, ah não, onde está aqueles caras lá, ah mas acho que os caras vai me matar hein mano, tem muito caro aqui hein, acho que não, deixa eu fazer a missão pessoal, deixa eu fazer a missão, a TVzinha ali ó, a TVzinha, vem girando assim ó, muito bom, completamos pessoal, parece que vai acontecer alguma coisa? Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa, não, só, bom, só completei, vou voltar para o lobby então, para ver se aconteceu alguma coisa, deixa eu sair aqui, tá lá então, voltamos aqui, bom, não apareceu nada né, mas acho que amanhã vai ter mais missão pessoal, você está mostrando lá os dias né, uma contagem regressiva, acho que isso daí vai ser a contagem regressiva, as TVs voltaram né mano, eu lembro no capítulo 1 que tinha esse negócio da TV né, a TV aparecia umas coisas e tal, no capítulo 2 não estava acontecendo isso, mas voltou né, a TV está aqui no lobby também, bom, é isso, vamos aguardar para a missão de amanhã né mano, provavelmente vai ter sim a missão de amanhã. É isso pessoal, eu vou ficando por aqui, não se esqueça né mano, de apoiar a gente na loja de itens aí ó, que pouco da animação tem a minha tag, valeu pessoal, tamo junto, até a próxima e tchau, fui.